A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje em São José dos Campos. Todas as 40 UBS resolve e as 5 unidades avançadas estarão abertas para vacinar o público-alvo. Os endereços e horários de funcionamento das unidades estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários contra a influenza. Crianças, gestantes, pessoas com 60 anos de idade ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.